Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego, sou um bito Cidadão respeitável e ganho Quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao Senhor Por ter tido sucesso na vida Como artista, eu devia estar feliz Porque consegui comprar o Posseu 73 Eu devia estar alegre, satisfeito Por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos Aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que eu fiz Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir Mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal É você olhar no espelho e se sentir um grandecíssimo idiota Saber que é humano ridículo limitado Que só usa dez docentes sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor padre policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com uma boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas e bandeiradas Que separam quintais No cume calmo no meu olho que vê a zenta A sombra sonora de um disco voador Ah, eu que não me sento no trono de um apartamento Com uma boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas e bandeiradas Que separam quintais No cume calmo no meu olho que vê a zenta A sombra sonora de um disco voador